Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês uma árvore muito importante. Uma árvore que ela contribui muito para a saúde do ser humano e também para o ambiente. Uma árvore muito usada na construção civil e também na medicina. Uma árvore que ela é muito conhecida aqui no norte. Uma árvore nativa aqui da América do Sul. E você vai estar vendo o poder aquisitivo dessa árvore que contribui para a saúde do ser humano e dos animais. E eu escolhi esta árvore para fazer este vídeo para você. Que você sabe que este canal é um canal que a gente apresenta árvores nativas do cerrado. Aqui eu posto vídeo sobre plantas medicinais, plantas ornamentais e plantas nativas como esta que é a sucupira pessoal. Olha só, aquela árvore linda ali, justamente aquela árvore, esta árvore que é muito conhecida aqui na região como sucupira amarela. É uma árvore de grande porte e você vê logo ao chegar aqui no tronco dela, muitas pessoas usam o entrecasca dela para fazer remédios, para fazer garrafadas e também bebidas lácteas para usarem aí, ser curado de vários tipos de doenças. Então pessoal, ela é uma árvore de grande porte, eu vou ver se eu mostro para vocês, ela está cheia de favas lá em cima. Essas favas usam-se na medicina popular, para muitas doenças, muitas inflamações do organismo e a sua madeira usa-se na construção civil e também para fazer, na construção de fazendas. Então pessoal, essa sucupira amarela, ela é uma árvore muito conhecida pelo seu alto teor de anti-inflamatório encontrado no entrecasca dela e também na semente. E ela, pessoal, é uma árvore muito utilizada na construção civil e na fabricação de móveis e cercas de fazendas, currais e quintais de chacras e lotes. Olha só, a madeira dela é uma madeira bem resistente, não tem como eu tirar a casca, porque eu não trouxe uma ferramenta, mas o pessoal usa esse entrecasca dela para fazer o remédio para as inflamações e a madeira para a construção civil e também a construção de lotes, casas. Então, pessoal, a sucupira amarela é uma planta indicada para o tratamento de várias doenças, como artrite, artrose, reumatismo, gota, feridas na pele, úlceras no estômago, dor de garganta ou infecção e etc. Você vê que ela é uma planta que é indicada para vários tipos de doenças, por isso possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, ajudando a aliviar as dores e a inflamação no organismo. O seu tronco é assim, pessoal, cheio de raízes, bem fixados na terra, porque ela é uma árvore de grande porte, entendeu? E ela tem que estar bem fixada na terra para aguentar os vendavais e se manter fortes e firmes. Segundo os especialistas, os historiadores, os pesquisadores de plantas, enfim, os biólogos, existem dois tipos de sucupira. A sucupira amarela e a sucupira preta. A sucupira amarela é a mais apropriada para o tratamento de doenças e também para a construção civil. O seu nome científico é Pteridon emarginatus pubersen. A sucupira preta, pessoal, ela é mais indicada para a construção civil. O seu nome científico é Boldchia major marte. Como eu já mostrei para vocês, que as pessoas usam o entrecasca, eles fazem uma raspagem, olha só aqui, né? Foi raspado para tirar o entrecasca e sai esse pozinho. E a pessoa coloca mais ou menos uma colher e um litro de água e fica tomando durante dois, três dias. E ajuda a eliminar as infecções, dores, enfim. Usa-se também a fava, pessoal. Vamos encontrar aqui uma fava, né? Olha só, a fava que cai de lá de cima, né? Olha só, ela é desse jeito. E essa fava, ela tem um alto TO também de anti-inflamatório, entender? Que ajuda no tratamento de dores, de infecção, enfim. Quando a gente encontra a fava, pessoal, ela fica assim, nessa capa, olha o jeito dela. Essa é a fava e tem essa parte aqui na bouda dela. E você faz assim, né? E tira toda essa palha, né? Que a gente chama e fica só a fava, que é usada na medicina. Eu mordi essa fava para mostrar para vocês que ela é uma oleoginose, né? E essa oleoginose, ela é muito usada no tratamento de infecção de garganta, né? De estômago, enfim. Como eu já li, mostrei para vocês aí no vídeo, quais são as doenças que são tratadas com essa sucupira amarela. Através desta fava ou também do entrecasca. A sucupira amarela e a sucupira preta, pessoal, é de origem da América do Sul. O seu nome popular, como eu já disse aí no início do vídeo, é sucupira amarela ou sucupira branca. O nome científico é Pteridon em marginatus. É uma árvore nativa aqui da América do Sul. Ela cresce em regiões como o Cerrado ou Mata Atlântica. Então, pessoal, ela cresce muito entre 8 a 16 metros. Suas folhas são compostas e inopinadas. E suas flores são sonadas e agrupadas. O fruto é assim. Olha só. O seu fruto é assim, né? É uma leguminosa. Perdão. Entendeu? O seu fruto alado desta forma, com uma única semente, protegida por uma cápsula fibrosa. Que eu mostrei para vocês. Que é essa cápsula fibrosa. E envolta uma substância oleosa. Como eu mostrei aqui para vocês. Olha só. Ele tem essa substância oleosa. Pode observar bem aí que está tendo sim o óleo. E esse óleo é o óleo que tira a infecção da garganta, do estômago. Enfim, saia de várias doenças. E ele fica em uma estrutura espanjosa. Deixa eu pegar outro fruto aqui para vocês verem. Olha só. Envolta assim nessa fibra, né? E aí a sua semente fica assim, nessa fibrosa espanjosa. E a semente fica no meio. Outros nomes populares, né pessoal, para a sucupira amarela. Usa-se fava de sucupira, faveiro, fava de santo inácio, sucupira lisa ou manancaíba. Também são os nomes populares aí em várias regiões do Brasil e do mundo. Então pessoal, eu sou Raimundo Alves Borges deste canal Plantas em Casa. E você pode estar se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixando seu like, comentando sobre esses vídeos muito importantes. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então pessoal, vou mostrar a folha da sucupira amarela para vocês. Aqui eu encontrei outra árvore de sucupira amarela menor, né? E deu para mim identificar a folha. Olha só, a folha dela é assim, lisa. Uma folha pequena, lisa, né? Comprida. E muitos usam-se também a folha, né? Mas é mais usado ao fruto e o entrecasca. Então é isso pessoal. Eu espero que eu ajudei vocês nessa pesquisa sobre a sucupira amarela, a sucupira preta. Fica aí o meu abraço. Um beijo no coração e tudo de bom. Fica aí o meu abraço. Tchau.